Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia do blog GastroTerapia e viemos aqui hoje conferir a inauguração do novo Severo Garage no Espaço de Sinos aqui na Nilta 100. Música O preço mesmo das outras unidades, tá pessoal? R$26,00 de hambúrguer, mais bebida e batata, tá? Eu pedi essa maravilhosa coisa que se chama Dojão, que é pão de brioche, molho severo, molho barbecue, espiorno, que eu quero monzola, de lé de bão, bacon e cebola roxa. Uma delícia. E assim ó, a dica master é vocês pedirem isso daqui, que são mozarela sticks. É tipo a melhor coisa, melhor coisa. Tu morda, gente. Música Música Gorda isso, produção. Eu só gosto. Responde, produção. Estou foda-se negócio. Eu me estou. Vamos dar, gente. Música Música Quem gosta de corgonzola tem que pedir esse aqui, gente. Dojão. Anotem aí. Música Vim aqui, especialmente nessa parede maravilhosa que a Odisínos botou aqui na Rio Nilo, porque eu simplesmente achei ela ao máximo, então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal aqui embaixo, no botão vermelho. Deem um joinha e não se esqueçam de acessar o site gastroterapia.com.br. Beijo. Música